Salve, salve pessoal! Aqui é Rafa Barreiros, seu preparador vocal. Esse é o Canto do Zero, um canal de canto e técnica vocal com aulas gratuitas e análises de cantores do mundo inteiro pra você. Se você quer começar a cantar do zero ou se você quer elaborar um pouquinho mais a sua técnica vocal, melhorar a sua voz cantada, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu curso Canto do Zero, que é um curso pra quem não sabe nada de canto e também pra quem quer elaborar muito mais a sua técnica e também dar um upgrade aí no jeito que você canta, tá bom? Eu vou gostar muito de ter você comigo aqui como meu aluno. Estamos fazendo uma série do Rick Valen, esse cantor brasileiro que é muito legal, gosto demais dele e a gente vai fazer uma música de Quem é a Culpa. Essa música é uma música da Marília Mendonça, aproveitar pra homenagear a memória da Marília Mendonça que nos deixou há pouco tempo. Bora lá fazer essa análise. Exagerado sim, sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E alguns abraços que me deu O que vai ser de mim Se esse meu assunto nunca muda Minha cabeça não me ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Que legal A interpretação dele é demais Eu sempre falo isso aqui quando eu faço análise do Rick Valen Eu acho que ele é um grande intérprete O intérprete tem que vestir a música como se fosse uma roupa E cada pessoa tem um jeito de ser Ele sabe pegar a música de outros compositores, de outros cantores, de outros autores E fazer com que ela fique do jeito que ele é Com a cara dele E ele faz muito bem Isso já começou a música com uma interpretação muito legal Trabalhando a métrica da música de uma maneira bem diferente Mudei Você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É como um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa É toda sua Por ter esse sorriso Não Eu sei que a culpa é minha Só minha Por me apaixonar por ele É isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado aqui no meio da rua Tô andando no meio dos carros Sem você a vida não continua Que legal quando ele explora o agudo A gente já falou dessa voz roca dele Inclusive o próprio Rick Valen Comentou aqui um vídeo no canal Onde eu mencionei sobre Um possível problema nas pregas vocais E ele disse que fez já exames e as pregas vocais dele Estão excelentes E essa característica É uma característica talvez morfológica Da própria voz dele E ele tem esse agudo super legal Que a gente gosta Que é roquinho Que apaixona as pessoas Que é muito legal Vocês podem ver que o Rick Valen Tem um componente de ator muito forte Ele interpreta as músicas O grande intérprete tem isso Na verdade pra mim O cantor ele é um ator Não tem muito jeito de você separar isso Porque cantando você tá interpretando Talvez um personagem Talvez uma faceta da música E ele tem essa veia de ator muito forte Eu acho até que ele poderia ser um bom ator Não sei se ele já fez Alguma peça de teatro Ou alguma coisa do gênero Mas eu acho que ele poderia fazer Porque ele é um bom ator Pra mim Veja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tenho passado Quem é você que eu não conheço mais É que eu me apaixonei Só pelo que inventei Muito legal Eu me apaixonei Eu me apaixonei Fizeram uma parte do arranjo mais pulsante Agora mais rock and roll Ficou bem legal Ficou um pouquinho mais agressiva Gostei O que vai ser de mim Se esse meu assunto nunca muda Minha cabeça não me ajuda Loucura, tortura E que se dane essa minha loucura Se eu mudei Mas você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É como um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é toda sua Por ter esse sorriso Não, eu sei Eu sei que a culpa é minha Por me apaixonar por ele É bem isso Não pinja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô andando no meio dos carros Sem você a vida não continua É interessante que se você pensar Que o artista entra nessa sessão Mais agressiva agora da música Mais intensa Se ele não tiver essa métrica que ele tem Que ele tá trabalhando as letras Tá cantando do jeito que ele tá cantando E com a intensidade Você fica meio que fora da música Mas ele veio trazendo a gente Pra essa parte mais intensa agora Não pinja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tenho O passado me diz Quem é você O que é você Oh, que arranjo legal com a banda Tá, 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 tá Tá, 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 tá Junto com a métrica da letra Ficou muito legal, né? Maravilha Porque música popular Principalmente esse tipo de música popular E o sertanejo De onde vem essa música É uma música muito dramática É uma música muito sofrida Se você não for sofrer junto É muito difícil que essa música Chegue no coração do povão Não pinja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô andando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não pinja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tenho passado Me diz quem é você Que eu já não conheço mais Eu me apaixonei Só Pelo que inventei Vocês viram como ele tem bastante experiência de palco, né? Isso eu acho muito legal no Rick Wallen Toda a parte cênica da apresentação dele, né? Os olhares, o olhar pro lado O braço Como ele muda, na verdade, o olhar E como ele muda a intenção Isso é necessário pra uma pessoa que é intérprete Que é o caso dele Ele é um intérprete Então ele vai vestindo Essas caras Essas bocas Esses olhares Esses gestos À medida que ele vai fazendo A letra crescer junto com a interpretação Mas veja como essa Essa parte cênica dele É muito forte Por isso que eu acho que ele é Um ator e talvez nem saiba Ou talvez ele saiba, sim, que ele é um ator bom Olha lá que legal Eu me apaixonei Eu me apaixonei Só Por tudo aquilo Que eu inventei De você Muito bonito Eu não tinha ouvido Que linda versão Que linda interpretação do Rick Valle Vocês veem que no final Ele vai pro clímax da música Nessa última sessão da música Ele entrega tudo ali Como se fosse o último minuto do jogo Ele vai no último minuto e faz o gol E aí sai pra comemorar com a torcida É uma música dramática Melancólica Mas é muito teatral o jeito que ele faz E isso é muito legal Porque este tipo de estilo Você pode até não gostar De sertanejo Você pode até não gostar do Rick Valle Você pode não gostar de música popular Mais comum Nessa música popular Que está nas rádios do Brasil Você pode até não gostar Mas é impossível você não reconhecer O talento de um intérprete como ele Eu gosto demais Se você também gostou Comenta aqui embaixo Manda mais músicas do Rick pra nós E também de outros cantores Se você ainda não se inscreveu no canal Se inscreva aqui no canal Ativa o sininho das notificações Curta o vídeo Ajude o canal a crescer E a gente se vê na próxima análise Valeu Tchau 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 Tchau